E eu acho que você se daria bem no humor, Lu. Então, eu já pensei muito em fazer isso. Olha lá, equipe concordando. A gente já pensou muito, o Di sempre me chama pra ir lá fazer. Eu só não consigo lembrar, como é que eu vou lembrar dessas coisas todas? Agora, o que a gente tem de coisa engraçada pra contar, não falta. Ele falou que ele me ajuda a fazer o roteiro. Claro, é porque assim, você já tem as histórias. Sim, eu levo o Paulo, dá a ideia das histórias, escreve. Nossa, a Karen fica no ponto lembrando. O jeito que você contou a história lá no programa do Porchá... Gente, aquilo foi engraçado, né? Foi muito engraçado. Verdade, o do coelho. Da corrida. É, e do coelho, né? Você já tem a desenvoltura, já tem o timing, é só... Ter coragem de ficar na frente, mas isso também tudo certo. Ah, também, então. Só fica no Brasil inteiro, vai ter mesmo a plateia? É verdade. Que outras pessoas? É isso aí. Então, acho que você tem que tentar. Mas, poxa, eu queria que você contasse um pouco dessa história da corrida aqui com mais detalhes. A história do que eu falei no Porchá? Aham, mas... Outra perspectiva. Outra? Como é que vai ter outra? De um modo diferente. Deixa eu ver. Porque lá, às vezes, não deu tempo de contar. Eu não vi a história. O que que é? Então, é porque eu sempre fui muito desvolta pra coisas que eu queria, assim. Até um pouco meio cara de pau. Pra mim, eu sempre... Acho que o não é um possível sim, né? Não, se a pessoa falar não, você fala, não, mas por que não? Como assim, gente? Aí, meu filho é igual e eu fico querendo matar. Ele é igualzinho. Qual? A Lorenaz fala, por que não? O que você tá falando? Igualzinho. Mas, eu queria ir na Fórmula 1. Porque eu tava em Londres e eu queria ir até naquele fim de semana. E aí, aquelas conversas, assim, tipo, vai ter Fórmula 1 e tal. E aí, eu falei, quem que vai arrumar convite? Aí, eu queimo e dei o telefone. Primeiro, tem uma coisa sobre a minha pessoa que eu sou muito sortuda. Sempre fui. Tipo, eu tenho... As coisas acontecem muito pra mim. Até piada com as minhas amigas e amigos. Tudo de bom, assim. Eu quero uma coisa, de repente... Ah, nossa, você tá aqui no celular. Te ligam e eu falo, nossa... Juro. Juro. Estamos com uma bolsa aqui? Não, é tipo, muito louco. As coisas... Não sei, talvez seja pra todo mundo. Mas as coisas que eu quero, elas... Claro que a gente tem que estar no funcionamento. Mas, às vezes, as coisas vêm... Eu tenho muita sorte com coisas na vida. Sempre foi assim, desde criança. Então, as pessoas sempre falam... Ah, pra tirar o número aqui, tira a Luciana, que ela sempre ganha o prêmio. Mas, eu queria ir na Fórmula 1 e alguém falou... Eu falei... Tava num grupo, falou... Alguém sabe quem que tem convite e tal, porque já tava esgotado, não dá pra comprar. E alguém falou... Ah, essa pessoa aqui tem... Então, liga pra esse cara aqui, que ele tem uns convites. Eu achei que ia comprar os convites. Aí, eu liguei pro cara e falei... Ah, eu queria ir na Fórmula 1 e tal. E a pessoa falou pra mim... Ah, você queria ir na Fórmula 1? Eu falei, queria. Ele falou... Hum... Aí, foi aquele silêncio, né? Aí, ele falou... Então, esteja... Isso, acho que era uma quinta-feira. O negócio era domingo. Ele falou... Esteja nesse endereço no domingo, tal hora... No horário, em inglês, né? Aí, eu falei... Ah, tá bom. Aí, eu vi o endereço. Era o endereço de um bairro bem caro, em Londres. Aí, eu falei... Gente, já comecei a ficar meio apavorada. Falei... Hum... Achei que era alguma coisa, tipo, estranha. Cheguei lá, no horário certo. Toquei a campainha na porta de serviço. Uma casa gigantesca, assim. Eu olhei e falei... Gente... Aí, eu fiquei olhando. De repente, veio um homem, né? Até bem apessoado, pequenininho. Abriu a porta, olhou pra mim, assim, cima e baixo. Falou... Você seria? Eu falei... Eu vim... Olhou baixo e cima, na verdade. Em cima. Oi? Oi? Eu falei... Ah, então, eu vim aqui pra... Pra ir na Fórmula... Ai, quase. Eu vim aqui pra ir na Fórmula 1. Aí, ele... Eu tava com o dinheiro na mão, assim. Ele olhou pra mim e falou... Espera aqui. Eu falei... Hum... Aí... Daí, a pouco, voltou. Ele falou... Ah, entra aqui. Aí, eu entrei. Era uma cozinha gigante. Eu falei... Gente, fiquei passada. Será que é o motorista? Será que é o... Sei lá. Sei lá. E aí, tinha uns coelhos ali. Hum... O homem virou pra mim e falou assim... Você não quer os coelhos? Do nada. Você não quer os coelhos? Você não quer os coelhos? Eu falei... Eu olhei pros coelhos e falei... Não. Não, assim... Que maravilhoso. Querendo? Queria muito, não. É troco do ingresso? Eu não entendi nada. Então, quanto você quer pra ficar com os coelhos? Gente, eu realmente deveria ter dado o meu preço. Agora, se alguém me perguntar... Se eu quero um coelho... Eu dou o meu preço pra pegar os coelhos. Na época, eu era ingênua. Eu falei... Não, eu não quero. Devia ter dado o preço. Porque, né? Mas tudo bem. Falei... Não, eu não quero o coelho. Enfim. Ele ficou meio assim. Aí, da época, ele falou... Espera aqui um pouquinho. E eu com o dinheiro na mão. Aí, eu peguei o dinheiro e ele falou... O que é esse dinheiro? Eu falei... Não, é pelos tickets. Eu não sei quanto que vão ser os tickets da entrada. Ele olhou pra mim, tipo... Nonsense. Você tá doida. E eu... Fiquei ali meio parada. Da época, ele falou... Vem pra cá. Vamos comigo. Eu falei... Gente, eu vou ser morta. Eu juro que eu achei que ia ser morta. Porque eu nunca tinha visto a pessoa antes. E coelhos e... E uma mansão. É, uma mansão. E eu nunca vi a pessoa. E eu falei... Gente, agora vou, né? Mas tudo bem. Já tô aqui mesmo. Aí, ele falou... Entra no carro. Eu falei... Vou ser morta. Tinha certeza. Entrei no carro. Só que aí entrou uma mulher com duas meninas. Com duas crianças. Eu falei... Bom, agora então vai ser, tipo, latrocínio, né? Porque tem uma mulher... Então, pelo menos, se eu vou ser morta, vai ser todo mundo morto junto. Falei, gente. Acho que vai ser difícil. Eu comecei a ficar mais calma. Porque tinha um criança no carro. Já tem um monte de gente ali. Já é meio... É. Falei, vá... Mas aí... Sozinha não tô. É, não tô. Tinha criança. Eu falei, bom, não vou matar as crianças. Achei, né? Menininha bonitinha, pequenininha, loirinha. Falei, não vai matar as crianças. Aí, o cara entrou também no carro. E eu muda, né? E eu com o dinheiro na mão. Estou amassado. Aí, ele falou, guarda isso. Eu comecei a ficar sem graça. Eu guardei, né? Uma Mercedes, tipo, quer. Aí, gente. Daí, a pouco, a gente tava no helicóptero. Daqui a pouco, a gente tava lá no lugar. Daí, a pouco, eu já não sabia onde eu tava mais. Aí, eu cheguei no lugar. E todo mundo cumprimentava o cara muito, assim, sabe? Quando eu vi, já tava lá dentro. Dentro da Ferrari. Dentro de tudo, né? Eu... Gente, já vou... Vem, vamos, vamos. Eu falei, vamos. O cara que abriu o portão pra você ainda era ele. É, ele. Tá. E aí, chegou lá. E eu fiquei lá no melhor booth. No melhor lugar. De repente, tava cumprimentando todo mundo. Oi, tudo bem? Falei, gente. Aí, eu sem graça de perguntar quem era a pessoa. Isso já aconteceu com mim várias vezes. Eu falei, gente, pra quem governou? Aí, eu perguntei. Aí, eu entendi que a mulher era a mulher do cara. E as filhas eram filhas do cara. E eu não sabia exatamente quem era. Aí, eu perguntei pra alguém lá. Quem que é o cara que eu... Aí, a pessoa olhou pra mim. Você não sabe? Eu falei, não, eu não sei. Aí, a pessoa falou, ah, é o Bernie Eccleston. Que é o dono da história toda. É o dono da Fórmula 1. O dono da Fórmula 1. Pois é. Pois é, era. Era o dono da porra toda. E ela sem entender nada, com dinheiro na mão. Eu acho que o cara achou tão engraçado, que ele acabou me achando, tipo, bizarra, assim. Ficou meu amigo. E é meu amigo até hoje. Muito meu amigo. É mesmo? Muito. Se você quiser ir em qualquer corrida. Não, tipo, eu fiquei na casa dele. Eu fiquei na... Não, tipo, é meu amigo. Aí, ele recasou. Ele casou, por acaso, com uma brasileira que é uma mulher incrível, que é a Fabiana. Amo a Fabiana. E eu fiquei amiga mesmo, na família. Eu passo sempre as férias de... Agora, em agosto, eu fiquei na casa deles, duas, três semanas. A gente vai pra Ibiza, vai pro barco. Então, a gente acabou ficando amigo. As meninas estão grandes, já. As meninas estão grandes. E eu fiquei amiga... Mas como é que aconteceu na cabeça dele essa ligação de uma pessoa falando quero ir, ele falando esteja lá? Então, o Bernie é um cara extremamente generoso. E agora eu conheço ele muito bem. Tipo, a gente... Eu fico na casa dele. Ele é uma pessoa que já aconteceu várias vezes. Ele está andando em Londres. Uma vez, a Fabiana estava me contando que tinha um pedinte, uma pessoa na rua, que era fã, que toda vez que ela passava, ele falava assim, ah, eu sou muito fã da Fórmula 1. Uma pessoa aleatória. E o Bernie um dia pegou. Ele colocou no avião e levou pro... Ele saiu de Londres, pegou a pessoa, botou no avião e levou pra assistir a Fórmula 1. Não sei onde estava acontecendo na Alemanha. E levou a pessoa. Então, ele é um cara extremamente generoso e um fofo. Eu amo um dos meus melhores amigos. Uma pessoa... Ele tem 91 anos. Tem um filho agora de 1 ano, que eu incentivei muito. E eles... É uma família incrível. O cara é de uma... A cabeça incrível, sharp, sabe? Muito, muito focado, esperto. Parece um homem de 50 anos. As ideias incríveis. Está fazendo agora um documentário, que eu até ajudei, participei lá, que a gente estava em business na casa deles. É uma pessoa que eu tenho muito perto, assim, do meu coração. Incrível. Cara, que... Não, eu estou pensando na loucura ainda, lá do início da história. De você estar com o telefone de uma pessoa... Que tem os ingressos. É, que tem os ingressos. Não, eu nem queria ter os ingressos. Não, mas eu tenho coisa pior. Eu lembrei de uma história pior agora. Ah. Lembrei de uma pior. Pois conte. Agora eu lembrei. Do... Era do Coppola. Lembra a história do Coppola? Que me mandaram... Eu estava... Eu estava... Não sei onde eu estava. Eu estava em Paris. Me mandaram para fazer um casting para o filme. E eu era meio... Eu sou meio desligada. Fui fazer o casting no filme. Cheguei em Los Angeles. Fui para o hotel. Relaxei e tal. Me pegaram. E aí... Me levaram lá para o casting do filme. E... E eu não sei. Eu não sabia quem era. E eu cheguei. Eu vi que saíram algumas meninas com umas roupas estranhas do... Do... Do casting. Eu falei... Eu olhei. Eu olhei. Me botaram lá para dentro. E aí... Estava esse homem. Barbudo. De óculos. E eu falei... Olha... Eu não faço filme sexy. Nem pornô. Nem nada. Só estou falando isso. E era o Francis Ford Coppola. Era o Coppola. Que era um teste para o filme dele. Ai, meu Deus. Gente, depois... Lembra disso? Que eu falei... Eu não faço filme nada assim... Estranho, hein? Não posei pelada. E o cara olhou. Falei... Como filme pornô? Eu sou Coppola. E eu... Ai... Quase... Fiquei amigo dele também. Depois... Ele levou ele para a Coppagabana. Fazendo filme pornô. Então você faz várias amizades assim. No desentendimento. Nossa. Nossa. Mas isso foi muito engraçado. Porque eu vi as pessoas passando umas roupinhas meio estrupiadas. Eu falei... Gente, vai que isso aqui é uma coisa... Uma produção meio... Sei lá. Eu falei... Olha, eu não faço nada de nudez. Filme estranho. Eu não tiro a roupa, não. Eu não tiro a roupa. Nunca fiz foto pelada. Ai, o cara falou... Não, não. Meu nome é Francis Ford Coppola. Eu sou diretor. Você pode ver. Joguei Oscar. Ai... Nossa. Abra um buraco grande que eu quero entrar. Teve alguma outra história que você estava no lugar certo? Na hora certa, assim? Ah, tem. Lembra do Mickey Rourke? Morreu o cachorro? Gente, essa é boa também. Eu queria entrevistar o Mickey Rourke. Porque a gente acabava de ganhar o Oscar. E por acaso, de novo. Eu estava voltando de Los Angeles para Nova York. E ia ter a semana de moda em Nova York. E ele sentou do meu lado, do avião. Do lado. Eu falava... Gente, Lucas, está afastado. O cara sentado do meu lado com o cachorrinho. Eu falei... Gente... Eu falava... Lucas, agora é a hora. Meu filho estava comigo. Eu falei... Eu vou falar com ele que eu quero entrevistar ele. Ele vai estar na semana de moda amanhã. O Lucas falou... Vai. Eu falei... Agora eu vou. Aí comecei a chamar e calcar... Não, porque eu quero. Porque aquelas coisas... Ah, não. Porque é só apresentador. Ah, ele assim. Para mim está bom, tá? Eu falei... Não, é que amanhã a gente vai estar lá no mesmo desfile. Será que eu vou estar com uma equipe? Eu não podia te entrevistar? Não sei o que. Ele falou... Não, tudo bem. Aí eu falei... Ah, que bom. Aí no dia seguinte estava lá com a equipe. Eu lá vi o Mickey Rourke. Tinha acabado a ganhar Oscar. Eu falei... Agora eu vou entrevistar ele. E era aquela bagunça... New York Fashion Week. Todo mundo ali. E não tinha muito... O que você vai falar com o cara? Eu não sei. Foi assim... Ah, vai lá. Vai, vai. Fala. Aquelas coisas, né? Aí liga a luz. Eu cheguei. Câmera. Microfone. O que eu vou falar para ele? Tinha dois minutos. Porque não podia falar com ele. Estava aí a começar o desfile. Eu falei... Nossa. Oi. Lembra de mim? Lembro, Clara. E aí? Cadê o seu cachorrinho? Porque ele estava com o cachorrinho. Ele olhou para mim e falou assim... Morreu. Hoje. Acabou. Eu estou desolado. Revoltado. Eu... Mas você está triste? Acabou a conversa. Eu não sei o meu que falar. Acabou. Você está brincando. O cara estava tipo... Era o filho dele, sabe? Eu fiquei tipo... Na primeira pergunta. Primeira pergunta. Cadê o seu cachorrinho? Morreu. Agora. Acabou ele morrer. Ele morreu. Ele morreu agora. Aí eu... Acabou. Acabou. Eu ia falar... O que você falou? Obrigada. Eu ia falar... I'm so sorry. E ainda falou... Eu vou fazer uma tatuagem com a cara dele. Ele falou... Bom, onde? Fui embora. Acabou a entrevista. Aonde? O que eu ia falar para o cara? Acabou de morrer o meu cachorro. Meu filho. Aí eu... Ai, meu Deus. Morreu. Acabou a entrevista. Acho que eu só tenho essas duas perguntas para ele. Não tive mais nada. Foi um horror. Lembra disso? Que horror.